A Avenida Raul Barbosa foi palco de um crime de execução. Uma jovem de aproximadamente 20 anos caminhava às margens da via quando foi surpreendida e executada com tiros à altura da cabeça. Inacreditável, né gente? Mas vamos acompanhar todos os detalhes a partir de agora com Wander Gomes. Nós estamos aqui na Avenida Governador Raul Barbosa, onde o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e a Polícia Militar foram acionados para atender a uma ocorrência de lesão à bala. Informações dão conta de que uma jovem de nome Andressa foi executada a tiros justamente enquanto caminhava por este local, às margens da Avenida Governador Raul Barbosa. Nós estamos no bairro da Aerolândia. Os moradores aqui foram pegos de surpresa pelos estampidos que assustaram essas pessoas que se encontravam aqui pelas proximidades do local onde nós estamos e que essas pessoas, ao saírem das residências, se depararam com o corpo da jovem. Os policiais militares que realizam o patrulhamento aqui pela área da comunidade do Areal, no bairro da Aerolândia, receberam esta ocorrência de disparos em via pública, seguido de lesão à bala. E chegando aqui acabaram encontrando já o corpo da jovem identificada até o presente momento somente como Andressa. Como na grande maioria dos locais onde acontecem essas ocorrências violentas, como assassinatos, execuções, isso acaba deixando os moradores com bastante medo. E eles preferem ficar calados a ter que repassar qualquer tipo de informação para as autoridades policiais, ou seja, prevalece a lei do silêncio. E aqui não foi diferente. As margens de uma das avenidas mais movimentadas da nossa cidade, a Avenida Governador Raul Barbosa, um crime de morte acontece. Mas, no momento de repassar informações das autoridades policiais, as pessoas, de fato, temem represálias. Aqui existem comércios, aqui nesta região, existem câmeras de segurança, que, caso estivessem funcionando, podem ter flagrado algum tipo de ação no momento em que essa execução aconteceu. O que essa jovem estava fazendo aqui em via pública, não se tem essa informação. Aqui neste local, nós encontramos as marcas de sangue. Isso comprova a violência que foi empregada nesta execução. Como nós já dissemos, estamos a poucos metros de uma das avenidas mais movimentadas da nossa cidade, que é a Avenida Governador Raul Barbosa. Não se sabe, até o presente momento, quem teria executado essa jovem. Quais foram os motivos que levaram alguém a executar ou a ordenar a execução dessa moça. Bastante jovem, lamentavelmente, acabou sendo morta por diversos disparos de arma de fogo. Ao que tudo indica, disparos esses direcionados à cabeça. A perícia foi realizada, os levantamentos iniciais através do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa também já foram feitos e cabe agora à Polícia Civil investigar o caso. Wander Gomes, para o Cidade, Novisela. É, meu amigo, execuções que continuam aí, não tem mais esse negócio de homem, mulher, os caras não querem mais saber. Tem até mulher participando dessas execuções. Extremamente delicada a situação que nós vivemos em termos de segurança pública nesse Estado. Eu tenho de todo dia, é preciso que as autoridades tomem conta, tomem pé da situação. A coisa é completamente à toa. Quem decide se aumenta ou se diminui o número de homicídios são os bandidos. Não é? Porque simplesmente o Estado fica ali, vai lá depois, ah, morreu, acabou, diminuiu. Não, botamos mais polícia na rua, aí os homicídios diminuíram, aquela comemoração, ei, diminuiu e tal. Mas quem determina se aumenta ou se diminui é a bandidagem. Simplesmente assim. Os crimes de patrimônio estão aí, para todo mundo ver o tempo todo. Que é o assalto, o furto, o roubo. Isso que você vê no dia a dia de uma cidade extremamente violenta. Você é atacado em qualquer local da cidade. E isso vai se agravando cada vez mais, cada vez mais, com a quantidade de drogas derramada dentro das cidades. Só tem um mercado grande de drogas, porque, meu amigo, tem um bocado de usuário aí. O cara tira onda, curte, usa droga, compra droga aqui, compra droga com lá, e quer ficar botando a culpa da violência todinha em cima do Estado. Você que é usuário de droga, que compra paradinha, acha que está só se divertindo, você está alimentando a barbárie que se espalha por todo o Estado. Eu falo isso para qualquer usuário de droga. Você financia essa barbárie que nós estamos vendo aí. Não se engane. Não vá pensar que você tem uma atividade e diz, ah, eu só faço usar, só faço não sei o quê. Mas é isso que alimenta, é isso que financia tudo isso que nós estamos vendo aí. É ou não é? Mas é isso que nós estamos vendo aí. Tchau.